Salve galera, tô trazendo aqui mais um vídeo, dessa vez são 3h59 aqui, faltam 44 segundos pra lançar o novo Brawler's Quick Eu tô muito ansioso pra liberar ele, eu tenho todo esse passo, eu não abri nenhuma caixa aqui, tá? Faltam 40 segundos, eu também tenho essas caixas aqui, eu não sei se eu vou precisar, eu não consegui também pegar 34k que eu falei que ia pegar, mas eu não sei se eu vou precisar delas, eu gostaria que não, porque, sei lá cara, eu tô com um negócio que o próximo Brawler vai ser lendário Sei lá cara, a Ember já faz um tempinho que lançou, então eu acho que o próximo vai ser lendário Faltam aí 9 segundos, vamos lá, contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1 Lançou, aqui já tão até falando pra eu comprar, eu não irei comprar, eu vou tá liberando em caixa mesmo Então vamos lá já, direto pra abertura Vamos, espero tá ganhando ele cedo, tá? Então já bora lá pra abertura Não Cara, não, não é possível, não é possível, não é possível galera Não é possível, não é possível, eu não acredito Eu não posso falar alto galera, são 4 da manhã, não é possível isso Cara, 3 caixa 3 caixa galera, 3 caixa Cara, no minuto que lançou, são 4 horas ainda 3 caixa, não é possível Não é possível com ele, não, não é possível galera 3 caixa, eu não acredito nisso Mano Mano Eu ainda tinha tudo isso Mano, não é possível Tá, vamos tá maximizando ele Eu tenho bastante ponto de poder, eu vou tá pondo tudo nele Tá Eu acho que dá pra maximizar ele só com esses negócios que eu tenho, esses pontos de poder Eu vou tá tentando pegar a Star Power e o acessório dele Eu não sei se eu consigo dar essa sorte também Mas cara, de qualquer jeito, tá ótimo Eu ganhei o cara O cara não, o Brawler É, acabou os pontos de poder Eu vou tá maximizando ele Eu ganhei o Brawler em 3 caixas galera Eu não acredito nisso 3 caixas Eu nunca ganhei um Brawler na minha vida tão fácil Ainda mais mítico Pra vocês terem noção, a Rosa quando ela Ih, faltou ouro A Rosa quando lançou eu tive que comprar ela Eu tinha gema, eu tive que comprar ela Era Brawler raro Agora o Squeaky Nós tá, vai tá maximizando ele aqui Acho que já deu ouro Não, ainda não deu ouro Vou ter que pegar mais caixas Eu quero pôr ele nível 7 Eu vou tá abrindo umas caixas aqui Para Pra tá pegando ouro mesmo Eu vou Tá maximizando ele aqui Cara, eu não acredito nisso Eu ainda tô incrédulo, galera Desculpa, são 4 horas da manhã Como eu disse, eu ainda não dormi Eu tô Tava muito ansioso mesmo pra pegar esse Brawler Eu queria fazer um videozão Insano aqui Ganhamos Cara, não é possível Ganhamos até o acessório dele Tudo isso em Questão aí de Minutos Desde que lançou Vou tá abrindo essas caixas aqui Porque eu quero ouro Eu vou tá pegando Cara, eu não sei Eu não consigo falar Eu não consigo falar Eu tô Cara Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Tá abrindo mais caixas Para pegar ouro Desculpa, eu tô muito ansioso Galera Eu tô tremendo aqui Eu nunca Dei essa sorte na minha vida Tá, ganhamos Star Power do Gale Agora Eu já tava até achando Que era mais Brawler Mas nem tem Brawler pra ganhar Ganhamos a Star Power do Gale Vou tá abrindo mais caixas Para pegar ouro E maximizar Faltou ouro Dei azar no ouro Mas em Em Brawler nós dá sorte Né, pai Em Brawler nós Nós dá aquela sorte marota Liberamos aí Nível máximo Brawler liberado Acessório, inclusive Vou tá abrindo agora Para pegar a Star Power Eu não sei até quando Eu vou tá abrindo Eu acho que eu vou tá abrindo Até o 30 Vou tá abrindo até o 30 E vou Como é que é Eu vou tá parando Pra deixar a caixa Pro próximo Brawler Como eu disse Eu tô achando Que o próximo Brawler Vai ser lendário A Super Selva Já faz um tempinho Que lançou a Ember Então Eu tô com um negócio Que o próximo Brawler Vai ser lendário Não sei porquê É Pra Star Power Nós tá dando um pouco de azar Não veio ainda Vamos tá abrindo mais caixa Eu vou até o 35 Vai Vamos até o 35 Tamo ganhando bastante Ponto ficha De De negócio Deixa eu ver o que tem Na loja Ah não resetou ainda Faltou uma hora Eu não sei porquê Mas ele veio 4 horas Geralmente o Brawler Vem 5 horas O Ski Quick Veio mais cedo Mas é bom pra mim Que eu tô fazendo o vídeo Que eu não ia dormir Também até 5 horas Eu não ia acordar cedo Eu não costumo Acordar tão cedo Assim 5 horas A não ser quando tem aula É Eu vou tá abrindo até o 40 E vou tá parando Ou não Ah vou continuar galera Eu quero ganhar muito A Star Power Pra botar aí no título Que eu maximizei ele Tudo bem que eu maximizei Entre aspas né Nível 9 já é nível máximo É Eu vou até o 50 galera Se até o 50 não vim Eu não vou tá Tá passando disso Porque eu não quero gastar Todas as minhas caixas Com Isso pra pegar a Star Power Que provavelmente eu nem vou pegar Até porque Falta umas 10 Star Power Pra me pegar E não é garantido Que eu pego a dele É Vamos até o 51 Não veio Não vai vir Eu tenho essas caixas Eu podia tá abrindo Mas eu não quero Eu já tô com acessório Vamos tá jogando aí Cara eu tô muito feliz Eu nunca consegui E ganhamos também A Star Power do Gale né Muito importante Também Cadê ele O Skik Tá lá embaixo Cara olha que lindo Eu É Essa Star Power daqui Até que é boa Mas Não vai fazer tanta diferença Com ou sem Ele tá broken Do mesmo jeito Inclusive eu acho que Agora ele é o brawler Mais roubado do jogo Porque a Belly tomou nerf O Barley também Então ele é o brawler Mais roubado Tem gente pra jogar Mas eu vou tá jogando Combate mesmo Ele é o brawler Mais roubado do jogo Na minha opinião agora Porque a Belly E o Barley Tomou nerf Começando aqui Aqui no começo Não vai ter muita graça Tá galera É tudo bot Ninguém é player Então Meio que Não vai ter muita graça Mas o importante Que ganhou em 3 caixas Galera Eu queria testar O dano dele Nas caixas Enquanto o hit Ele leva pra levar a caixa Mas infelizmente Não vou tá Não vou tá conseguindo Né Porque esse Daryl Chatão aí Capaz ele me matar Ainda morrer Não morrer aqui Com um bot Zero troféus É humilhação galera Eu não posso tá morrendo Ele não vai ser um brawler Bom pra combate Já prevendo É o Daryl Se eu dar um super bom nele Agora ele morre Será que acerta? Não Não acerta O super dele Eu não entendi ainda Como é que funciona bem Como é que funciona Pra acertar Ai matei Como é que funciona Pra acertar o super Ele Ele sei lá Você acerta ele Tipo ele gruda no chão Ou numa pessoa Que você tacar Vamos testar o acessório O range dele É É muito roubado Cara É muito roubado Não tem como Ele Agora é o brawler Com mais range do jogo Né Olha isso Ele é o brawler Com mais range do jogo Não tem como Tudo bem que é com acessório Né Mas ele agora É o brawler Com mais range do jogo Até porque a Belle Toma nerf no range Nossa Ele tem novo Power Cub Nossa Sorte que é bot Aqui no começo Não vai ter muita graça Mesmo como eu disse Porque É tudo bot Desculpa aí Se tiver player Mas eu acho que Abaixo sem troféi Não tem Ó Você solta super Ele gruda num cara Só que aí ele explode E cara Sei lá Enfim Vamos tá vendo O top global BR Será que eu tô no top E eu vou tá colocando O O Na capinha do perfil Squeak Será que eu tô no top Galera Vamos ver Global Brawlers Cadê o Squeak Ih bugou Bugou tudo Eita Bugou de novo Tá Vamos tá vendo ali o Squeak Será que eu tô no top global Meu Deus Já tem Que isso 57 Eu vou tirar print Aqui Cara O que que era aquilo Vou voltar ali pra ver Não é possível Vocês viram Tirei print Vamos ver isso aqui Cara 72 troféus Não é possível É Mano É bot isso aí Tá galera Esse cara Esse cara é bot Não é possível Olha os brawlers dele Ele só tem dois raros Shelly Nita É bot galera 72 troféus Faltam Ó O brawler lançou Faz 7 minutos Galera Faz 7 minutos Que lançou o brawler E o cara já tem 72 troféus Faz umas contas aí Só pra ele ganhar o brawler Ele ganhou em tipo Pouquíssima caixa Que nem eu Já saiu jogando Mas tipo A conta dele Não faz sentido assim Ele tava meio que esperando É bot Da Supercell A Supercell Infelizmente É Coloca bot Aí embaixo do troféu E Esses bots Tão aí né Como eu disse Esse cara aqui É que nem ele Tudo bot Que Tá aí pra preencher Buraco nas partidas O Mas eu não sabia disso Eu não sabia que bot Podia ser top global Infelizmente Aí nosso top global É bot Desculpa se for player Tá galera Mas eu acho que é bot Não é possível Que alguém tenha liberado Nossa 1680 Que alguém tenha liberado E maximizado Não Tá nível 1 E pôs 72 troféus Em 7 minutos Em um brawler Pra mim impossível Será que eu acerto O acessório daqui? Não O acessório eu acerto Mas Tá Errei feio O problema do acessório Dele é isso O tiro dele Vai muito rápido E mesmo o acessório Dele tendo muito range É difícil De tá De tá controlando Né O Mas o O acessório dele Eu acho assim Que vai ser muito broken No 3 e 3 No Qual que é o nome do modo? No combate Não faz diferença Até porque Cara eu não sei nem o nome Dos modos Olha o cara No combate não faz diferença Até porque Esse range não é muito relevante Mas no 3 e 3 Vai ser muito roubado No combate ele vai ser ruim Tá galera Embora ele Eu seja Seja forte Como eu disse É tudo bot Então ó Aí o Daryl Bot Bot não tem muita graça Eu vou tá jogando 3 e 3 agora Talvez 3 e 3 É mais emoção Cara Que isso Não é possível 1780 Duplificador Galera Duplificador É tá Falei certo 7 mil de ouro Cara eu nunca tive Tão full Full assim Cara Fiquei milionário Galera Liberei um bralha Em 3 caixas Tenho 7 mil Boa de ouro Tenho 7 mil Duplificador Duplificador Cara eu não sei nem falar São 4 da manhã Galera Desculpem aí Que eu tô muito ansioso É Ansioso não A ansiedade já passou aí Que eu já peguei o brawler Mas eu tô muito animado agora Ele é bonitinho Até na splash art Quando começa a partida em time Gostei É Aqui é tudo bot Como eu disse Eles vão andar reto Vão Mas ó 3 e 3 Como eu disse Ele é muito forte Por causa disso Principalmente embaixo do troféu Os caras andam muito junto E esse negócio de grudar O tiro dele É muito forte Você não precisa nem acertar O tiro no cara Tipo Dá predict Essas coisas É só você acertar O tiro no cara ali Na hora E acabou Ou aonde ele vai passar Que você já domina a área Mas ó A super dele Como eu disse Eu taquei ali Ele espalhou pra tudo Quanto era lado Como é que acerta A super dele Isso aí é coisa Que eu vou aprendendo Com o tempo Mas no momento Não sei Tá aqui de novo Não acertou nada Não gostei da super dele A super dele Como eu mostrei Em um dos últimos vídeos Dá 6k de dano No robô Mas tipo O robô tá parado Como é que eu faço Pra acertar nos caras aqui Os caras tão tipo Bot Eu não tô conseguindo acertar super Eu quero ver Em uma partida Tipo Nível alto Como é que vai ser isso daí Mas ele tá assim Muito forte E como eu já disse Acho que a terceira De vez que eu disse A Belly ou Barley Foi nerfado Ele é o melhor brawler Do jogo agora E eu ganhei ele Em 3 caixas Pra falar a verdade Eu achei que eu ia ganhar ele Tipo Em umas 50 caixas Assim Em umas 50 caixas Eu ia ganhar ele Juntando tipo Fazendo as contas De quanto caixa vale Que eu fiz Um dos últimos vídeos Meus aí Vocês assistiram Vocês viram Eu achei que ele Eu ia ganhar Numa 50 caixa Porque brawler mítico Eu dou um pouquinho De azar Eu geralmente Tenho mais facilidade Pra ganhar lendário Sim Eu ganho lendário Mais fácil do que mítico Então Eu não Não imaginava Que eu ia estar ganhando O Sklick Em apenas 3 caixinhas Mas ó Olhando assim Pode até parecer Que ele é ruim Porque a gente vai Perder esse jogo Tá É Tomamos um gol Aqui já A gente vai perder Porque Ele não é bom No futebol Pelo visto não Ou eu que tô jogando mal Mas ó Quando os caras Perdemos Quando os caras Andarem junto Ele é muito forte Ele Gostei dele Eu vou estar tentando Subir uns surféis Com ele depois Mais tarde Agora não Agora eu vou parar de jogar Mas eu vou estar subindo Perdemos pra bot Infelizmente Mas Cara Eu liberei o Sklick Em 3 caixas Galera Eu nunca fiz isso na vida Liberamos o Sklick Em 3 caixas Mas bom O vídeo é isso Eu espero que vocês tenham gostado Valeu E Falou Tchau Tchau Tchau